Música Cara, que saudade de jogar um Commander com a galera Mas quer saber? Eu vou montar um Commander novo pra matar essa saudade É isso Bom, agora só falta escolher quem vai ser o meu comandante E, droga, não faltam opções, né? Pera, eu nunca vi ninguém montando o Commander de Ramírez de Pietro Acho que vai ser esse carinha E eu já sei exatamente pra quem ligar pra pedir ajuda Ahn, vamos lá Oi Fala, Corvacão, beleza, meu querido? Fala, Tiagão, beleza? Pô, beleza, mano Cara, então, resolvi matar a saudade do Commander E tô montando um Commander novo, cara Queria uma ajuda sua Eu quero um equipamento barato E que me ajude a comprar carta Tem alguma coisa em mente? Barato? Ahn, tem Máscara da Memória, conhece? Hum, não Não conheço Não, então, quando a criatura equipada causa dano de combate no jogador Você pode comprar duas cartas Se fizer isso, você descarta uma Pô, cara Maneiríssimo Gostei muito da sugestão Brigadão, Corvac Tamo junto, irmão Porra, sem problemas Tamo aí Falou, falou, falou Parece que ele tava com um pouco de pressa, né? Ahn, pô, gostei muito dessa sugestão Mas eu acho que eu preciso de... Mais coisas pra dar draw Eu já sei exatamente pra quem que eu vou ligar agora Tô com tanta saudade desse cara Que eu vou até fazer uma chamada de vídeo Bueno, chicos, graças por acompanharmos o dia de hoje Então, o que vamos fazer é jogar um Commander Ou talvez Jogar um draft e forçar o monor... Perdão, me tá... Me tá me amando Tiago Fala, Cris, tudo bom, meu querido? Oi, Tiago Tudo bom? Quais são as novidades? Então, é porque eu tô querendo montar um Commander novo E queria muito uma sugestão sua Ah, já sei Você o que precisa é ter 52 montanhas base Não, não, não é isso que eu quero Ah, então O que você precisa é ter um montanhas de fichinhas de criaturas poros para poder bater na... Não, não é exatamente pra esse lado que eu tô querendo ir Então, o que seria? Então, a minha ideia é montar um Commander Low Budget E nesse momento eu tô pensando em uma criatura que me ajude a comprar carta Você conhece alguma? Ai, viejo, pero por que não lo dijiste antes? Cara, eu sei o que você precisa Escuta aqui A carta perfeita é o autônomo descuidado Ele entra no campo do batalha com dois marcadores mais um mais um Você pode tirar dois marcadores para comprar um card Porém, você pode descartar um card Pagar um mana de qualquer cor Para colocar um marcador nele Nossa, cara Perfeito Muito, muito obrigado pela sugestão, meu camarada Ai, nós de que, viejo Tranquilo Nos vemos, hein? Tchau, tchau Por que me perguntou isso? Nossa, gostei muito da sugestão Mas eu acho que ainda tá faltando a cereja do bolo E eu já sei exatamente pra quem ligar Agora Vamos lá Fala, Elbinha, meu querido Tudo bom, cara? E aí, Tiaguito Beleza? Então Eu tô mandando um Commander E eu queria uma cartinha Com uma sinergia de descarte Ahn Tá, e qual comandante você tá montando? É o grande Ramírez de Pietro Ramírez de Pietro? Caralho, maluco Ninguém monta Ramírez de Pietro Parabéns pela criatividade Mas escuta Você conhece o fantasma dele? Fantasma? Isso existe? É, velho Fantasma de Ramírez de Pietro Não pode ser bloqueado por criaturas com resistência menor ou igual a 3 E quando ele causa dano de combate em um oponente Você volta uma carta que foi descartada ou triturada Do cemitério pra mão do dono Nossa, cara Essa é a sinergia perfeita pro deck que eu tô montando Muito, muito, muito obrigado Ah, que isso, Tiago Se precisar, tamo aí Beleza Tomara que a gente se veja em breve, então Te vejo quando acabar essa zona toda E a gente poder fazer uma hora do mesão Falou, querida Pô, cara Esse Commander vai arrasar Na próxima hora do mesão Tiago, tu acha que só ele Vai brincar de cemitério no Commander Mal espera pra ver A minha carta Quer ver qual é? Quinta-feira Lá no Fazendo Nerdice Lá no Fazendo Nerdice